Mini System Sony GT-R66, lançado em 2010 com segundo a marca 700 de potência. Mini System Philips FWM996, lançado em 2008 com segundo a marca 800 de potência. Apesar de serem Mini Systems de épocas, marcas, potências, quantidade de falantes e de caixas diferente, basicamente eles têm a mesma função, que é ser um aparelho de som. Então com base nisso, nesse vídeo, nós iremos descobrir juntos qual deles é o mais potente tocando em área aberta com volume no máximo. Só isso. Por isso, manda esse like aí pra fortalecer e vem comigo! Você está precisando consertar o plug do LED do seu Mini System LG CK99? Eu tenho esses e vários outros tipos de plugs para o LED do seu Mini System. Me chama aqui nos comentários desse vídeo que a gente vai resolver esse problema. Combinado? Que fique bem claro, o Mini System Sony GT-R66 vem pra esse duelo com as seguintes configurações. 4 subwoofers de 8 polegadas mais 2 super tweeter. Já o Mini System Philips FWM996 com um subwoofer de 8 polegadas, 4 de 5 polegadas mais 2 de 4 polegadas. Que explicado isso, agora sim, bora pro duelo! O que é isso, agora sim, bora pro duelo! O que é isso, agora sim, bora pro duelo! O que é isso? O que é isso, agora sim. O que é isso, agora sim, bora pro duelo! É pessoal, apesar de ter mais falantes, ser mais potente, o Mini System Philips FWM996 não deu conta do Mini System Sony GTR66. Mas e na sua opinião, qual deles você achou que tem melhor qualidade sonora? Aqui está a continuação desse vídeo detalhando cada um dos participantes. Lá eu te conto a minha opinião sobre cada um. Não deixe de conferir, assim como de se inscrever para sempre ficar atualizado sobre novidades de Mini System. Um forte abraço e até o próximo duelo!